Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha só, hoje a gente dá início a nosso novo assunto de filosofia e a base desse assunto, a base desse nosso novo módulo aí, ele começa falando sobre a questão da ética. A ética seria o primeiro ponto a se pensar, ele é o eixo central do nosso novo assunto, da unidade 2. E aí ele traz duas imagens aqui, já de início, extremamente importantes da questão das ciências como um todo. De um lado, nós temos aí a figura do Homem Vitruviano. Essa imagem, essa figura, ela é extremamente importante, porque nós estamos trazendo aqui a ideia de uma figura marcante, que é a figura de Leonardo da Vinci. E quando a gente pega essa figura, a gente consegue perceber que nesse trabalho especificamente, você vai ver um detalhismo muito grande nos contornos do desenho voltados à questão humana. Então você vai perceber que há um detalhismo muito grande. E é claro, se a gente fala de detalhismo e fala de Leonardo da Vinci, a gente sabe que está falando aí de um grande nome de seu tempo, e que estava para além de seu tempo, na verdade, porque Leonardo da Vinci tinha um conhecimento e um envolvimento em várias artes, e várias áreas como um todo, como por exemplo a questão da ciência. Então o Da Vinci tinha essa ideia, e você percebe nos traços proporcionados por Da Vinci, você consegue perceber que tem uma ideia de destaque na questão do homem em um todo. Então há uma valorização do ser humano, com todo o seu contorno, com todos os seus detalhes. Isso é importante em Da Vinci. Por outro lado, a gente também traz uma outra imagem, que é a imagem do sistema heliocêntrico, desenvolvida por Nicolau Copérnico. A figura de Copérnico é uma figura muito importante dentro da área da ciência, porque Copérnico vai ser a pessoa que vai desenvolver um esquema de ciência que não era muito comum na sua época. E por que não era comum? Porque, na verdade, o pensamento copernicano cria uma característica que não é existente naquele momento. Que característica é essa? A característica de ir de encontro aos pensamentos já pré-estabelecidos. Nesse caso, mais especificamente, vai de encontro ao pensamento forte da Igreja Católica daquele momento, que acreditava na questão de que a Terra seria o centro do Universo e não o Sol. Então, essa teoria, que vai ser fundamentada lá em Ptolomeu, ela dizia que a Terra era o centro, então é a teoria geocêntrica. Porém, Copérnico, através dos seus estudos e através de um longo período investigativo, vai criar a teoria de que o Sol era o centro do Universo e não a Terra. E é claro que isso gera um descontentamento, porque, na verdade, naquele momento, o pensamento central, o eixo central de pensamento a respeito da organização dos astros, tinham como todas as coisas giravam em torno da Terra. E é claro que eu preciso entender que existe um princípio básico. Qual é o princípio? Essas coisas giram em torno da Terra porque o ser humano está nela. Então, essa é a importância. E quando Copérnico resolve desenvolver seu sistema heliocêntrico, ele quebra totalmente, ele rompe totalmente com essa ideia, dizendo que não, o ser humano é apenas mais uma parte integrante de um todo, e que o Sol é quem, na verdade, é o centro de tudo. E todas as coisas giram em torno dele. Então, são ideias bem importantes e bem marcantes para a sua época. Seja pela questão de trazer o ser humano com tanta riqueza de detalhes no seu movimento, ou seja, pela questão de revolucionar as ciências como um todo, criando uma nova identidade e fazendo com que o velho pensamento pré-estabelecido fosse rompido. Então, essa é uma ideia marcante. Ok, gente? Então, aqui na sequência, nós vamos ver o que nós vamos estudar nesse capítulo, o que nós vamos estudar daqui para frente. Então, ele traz aí a questão do renascimento, uma visão filosófica a respeito do renascimento, características do período medieval, características do período renascentista, o humanismo e as novas maneiras de pensar. Então, ele vai trazer esses pontos importantes. E aí, antes de começar ou adentrar o assunto propriamente dito, é importante a gente trazer um destaque aí, que é a questão do humanismo. Por que é importante falar ou trazer essa ideia do humanismo para a gente discutir mesmo antes de ver o assunto? O humanismo é uma vertente importante, porque ele traz o pensamento do ser humano como algo mais complexo e algo que exige, digamos assim, uma maior compreensão, visto que o ser humano é capaz de pensar e refletir a respeito das coisas que estão ao seu redor. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto de destaque, mas vamos direto ao assunto. Então, tem aí, ó. Ética moderna, né? Tá aí, ó. A humanidade já viveu momentos de intensa transformação, intensa transformação, na sua forma de compreender a organização do universo e a própria condição humana. As imagens de abertura do capítulo mostram dois registros significativos dessa transformação, ambas ocorridas no período do renascimento. Então, ele vai, já começa aí, trazendo aquela ideia de como aquelas imagens que a gente falou agora há pouco, elas são importantes, né? E aí, ele pergunta, você conhece essa imagem? Identifica seus significados? O que elas representam para você? Perceba que eu falei o nome da imagem, falei quem foram os responsáveis, quais foram os responsáveis por sua construção, mas qual é o significado real de cada imagem, né? O que ela representa para cada um de vocês? Deixo essa pergunta para que vocês possam responder, né? E refletir a respeito do que está sendo colocado. Aí, aqui, gente, a gente já avança mais um pouquinho, né? Então, ele traz aí, ó, a questão do renascimento cultural, né? E ele traz aí, ó, o início da revolução do pensamento. Olha só, gente, início da revolução do pensamento. Então, ele quer dizer que a forma de pensar, a forma de entender o mundo, ou a forma de ver o que está acontecendo no mundo, né? É algo revolucionário, né? Então, ele traz aí, ó, na Idade Média, houveram, tem, ou houve três grandes períodos na história do pensamento, né? O patrístico, o escolástico, o renascimento cultural. Olha só, percebam que ele aqui já faz uma relação direta, né? Há duas figuras importantes da filosofia, né? Nós estamos falando aqui, né? De Santo Tomás de Aquino, né? E Agostinho de Ipona, ou Santo Agostinho, né? Nos dois primeiros momentos, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Pedro Abelardo, entre outros, defenderam a fé cristã e lutaram contra as heresias, isto é, contra as ideias que difamavam a imagem da Igreja Católica e, portanto, a imagem de Deus. É claro que ele está trazendo um direcionamento aqui para que a gente possa entender que os posicionamentos, né? Adotados aí por Agostinho e por Aquino são pensamentos que estavam atrelados à religião, né? À Igreja Católica daquele momento. Sendo que, né? Eles eram pessoas de época diferentes, mas eles traziam essa ideia de defesa, né? Do simbolismo existente, né? Então, isso é algo marcante aí, principalmente por conta aí de que eles defendiam a questão da estrutura da imagem de Deus, né? Que estava sendo sujada, né? Vinha sendo sujada aí por diversos pensamentos, né? Por isso que ele vai falar aí, né? Ideias que difamavam, né? Difamavam a Igreja e a imagem do próprio Deus. Por que ele diz aí, ó? Difamavam a Igreja Católica e, portanto, é mais do próprio Deus. Porque naquele momento a Igreja Católica era vista como o braço de Deus na Terra. Então, falar mal da Igreja Católica naquele momento era falar mal de Deus, né? É claro que isso é um recurso utilizado pela própria Igreja Católica para poder se manter no poder, né? E manter toda a sua questão organizacional, né? Não é algo que você vai encontrar por exemplo na Bíblia que é o livro sagrado do cristianismo você não vai conseguir encontrar nenhum relato ou termo que faça essa defesa principalmente na Igreja Católica porque na construção da própria Bíblia não há nenhum relato sobre a construção da Igreja Católica até porque a Igreja Católica ela vai ser criada 300 anos após a morte de Jesus Nessa Igreja ela não vai surgir como existem alguns relatos e algumas lendas que Pedro seria o primeiro bispo da Igreja na verdade quando a Igreja surgiu Pedro já tinha morrido há mais de 200 e poucos anos né? Então essa ideia ela é forte tá? Então por isso que ele vai trazer esses princípios aí e aí ele continua, né? o pensamento vigente naquele período era o teocentrismo né? no qual toda produção intelectual política, cultural e sobretudo religiosa partia da ideia de Deus como centro do universo personagem principal e inquestionável teocentrismo gente o próprio nome já diz né? teo né? o prefixo grego que vai significar Deus centrismo vai trazer a ideia de centro ou seja, Deus o centro de tudo tá? Então aí tá aí ó nesse período a gente tem algumas ideias ou algumas características pra gente pensar e ele traz aí ó a característica do período medieval né? o que que ele tinha como centro defesa da fé cristã que a verdade era revelada por Deus né? dogmatismo né? o que é dogmatismo? ele traz aí ó verdade inquestionável e o que o que significa a palavra dogma ou o termo dogma né? seria o conjunto de leis ou conjunto de regras né? organizadas e orquestradas pela igreja naquele momento e essas regras elas eram inquestionáveis né? não poderia existir nenhum contestamento tá? a bíblia como verdade absoluta e só pra sanar algumas curiosidades o que acontece a bíblia ela possui né? na sua organização uma estrutura né? que tá lá baseada entre velho testamento né? que vai vai conter ali os livros do pentateuco né? os livros é dos profetas profetas maiores e os profetas menores tá? e o novo testamento né? que a gente vai ter aí que é um relato sobre a vida né? vida, morte e ressurreição de Cristo então essa é uma característica é claro que eu tô pulando aqui alguns algumas outras ideias né? como por exemplo os livros de cantar livros de salmo provérbios mas eu tô trazendo aqui basicamente essa é a estrutura principal né? velho testamento e novo testamento porém né? esses livros são os livros que são reconhecidos por todas as religiões que ou todos os segmentos da religião cristã né? esses vão ser utilizados como base porém a igreja católica algum tempo depois ela lançou aquilo que a gente vai chamar de livros apócrifos o que são livros apócrifos? são livros que foram criados e construídos após né? o período né? de selamento da própria Bíblia ou seja a Bíblia em si né? ela tem um período de construção chamado Velho e Novo Testamento né? e após o o fim do Novo Testamento que vai terminar lá no livro das revelações ou livro de Apocalipse como você quer chamar né? a igreja católica resolveu criar né? os seus livros apócrifos ou seja são livros que foram criados após né? as revelações do Novo Testamento tá? então exatamente por isso esses livros apócrifos eles não são aceitos né? entre as pessoas de religião protestante certo? eles não são bem vistos né? inclusive existem vários livros que são considerados importantes historicamente falando né? como por exemplo o livro de Macabeus mas do ponto de vista de aceitação como eles são livros né? escritos pós o período cristão ou pós né? o desenvolvimento do Novo Testamento não vai ser aceito né? pelas por exemplo pelo pessoal lá do protestante ok? e aí continua né? ele vai trazer autoridade eclesiástica representada pelo Papa pelos bíspos e padres né? inclusive a a palavra Papa né? vem da organização de pontífice né? e vai dizer que o Papa é a única ligação entre Deus e os homens e essa estrutura é claro ela vai ser criada né? dentro dessas características para que se pudesse manter né? o poder da igreja naquele momento tá certo? então gente eu vou parando por aqui tá? dá uma olha de novo esse vídeo assiste novamente tá? se você tiver alguma dúvida anota no caderninho aí e quando a gente se encontrar né? na nossa próxima aula ou videoconferência a gente está nas dúvidas ok pessoal? não esquece aí né? de curtir o vídeo e compartilhar se você ainda não é inscrito lá no canal se inscreve no canal beleza? dá o teu joinha lá fica com Deus valeu gente até a próxima não é inscrito não é inscrito